Boa tarde pessoal, está começando aqui mais um programa no canal Ligando os Pontos, o meu nome é Ita Lorenzo, é sempre muito bom estar aqui com vocês nesta tarde de terça-feira, dia 26 do 3, olha 7, já estou jogando a gente já para julho já, 26 do 3 de 2024, serão todos muito bem-vindos, antes de mais nada peço que vocês deixem o like para a gente, inscrevam-se no canal, isso é muito importante, e nós vamos falar sobre o tema do momento, o novo crime inventado pela grande mídia e também pelo establishment, você não pode mais dormir numa embaixada, agora é crime, e também temos aí talvez a suspeita de crime de fuga, sendo que o sujeito foi e voltou, que fuga é essa, que se ele vai e volta, então assim, temos esses assuntos aí para tratar sobre hoje, está certo? Vamos falar também sobre o governo Lula, que escolheu, fez uma campanha, vai fazer uma campanha contra a desinformação, e escolheu a Choquei, olha só que maravilha, mas é o meme que vem pronto, né? É o meme que vem pronto, está certo? E também o vice-presidente do PT defendeu Domingos Brazão, exatamente, o cara apontado pelas investigações como verdadeiro mandante para aquilo que aconteceu lá, infelizmente, com aquela vereadora no Rio de Janeiro, que a gente não pode citar aqui, né? Infelizmente a gente perde monetização se a gente fizer isso, mas o cara aqui, o verdadeiro mandante daquele fato, né? Daquele triste fato, foi defendido por ninguém menos, né? Ninguém menos do que o vice-presidente do PT, está certo? Então, esse e outros assuntos, a gente vai falar sobre isso logo depois da vinheta, então não esqueça, deixa o like para a gente, inscreva-se no canal, a gente já volta. É isso aí, pessoal, estamos começando mais um programa no canal Ligando os Pontos, e eu já queria começar, donas, boas-vindas à Valéria Bernardo, boa tarde, Valéria, como é que vai? Boa tarde, querido, tudo bem? Uma honra estar aqui, sempre um prazer, muito melhor agora, boa tarde a todos vocês aí, essa audiência magnífica, vou pedir a vocês para deixar o like logo agora no início, se no final vocês gostarem, vai lá e deixa o dislike, não tem problema não. Se vocês puderem ajudar, compartilhando nas redes sociais, nos grupos do Telegram e Zap, ajudam pra caramba a nossa voz a chegar mais longe, nós que lutamos diuturnamente contra o cerceamento da nossa popularidade aqui nesta plataforma, querida. Muito bom dia, boa tarde, Ítalo. Perfeito, pessoal, então é o seguinte, se você acha, se você está nem aí, está nem aí para o Bolsonaro ter dormido na Embaixada da Hungria, se você acha que isso não é crime, vai lá e dá um like para a gente. Agora, se você acha que não, que Bolsonaro tem que ir na capa cadeia, que onde já se viu dormir na Embaixada da Hungria, não é verdade, né? Afinal de contas, foi fazer o que na Embaixada da Hungria, né? Você vai lá e dá um dislike para a gente. Pronto. Vamos fazer uma pesquisa, através de like e dislike aqui, entendeu? Se você acha que isso aí é conversa fiada, se você acha que isso é uma puta palhaçada, né? O Alexandre Moraes deu 24 horas, já deu prazo já, 48 horas, para explicar o que foi fazer na Embaixada da Hungria, entendeu? E, olha, eu queria muito, né? O Bolsonaro, se ele falar isso, ele vai se incomplicar com a Michele, né? Mas se ele puder falar assim, ah, eu fui lá comer gente, entendeu? Fui lá comer gente. Então, assim, é o tipo de resposta que essa pergunta precisa, né? Ah, vou fazer, explicar o que eu vou fazer na Embaixada da Hungria. Fui visitar, fui chamado para lá. Eu estive na Embaixada da Hungria, por exemplo, aqui na representação da Hungria, quando eu fui lá, quando eu estava lá em Brasília, né? Você quer a explicação também do que eu fui fazer? Entendeu? Então, assim, é esse o nível de coisa que a gente está vendo aqui. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, pessoal. Segura aí, segura aqui. Esse é o tema da nossa pauta de hoje. Mas a gente vai falar primeiro sobre a campanha, né? O governo Lula, que escolheu choquei, meus amigos, choquei, para campanhas contra a desinformação. Página do Ministério da Saúde interagiu 17 vezes com o perfil conhecido por disseminar fofocas, nas redes sociais. No decorrer do ano passado, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou campanhas contra a disseminação de notícias falsas em parceria com o perfil com o histórico disparar fofocas, conteúdos difamatórios e peças de desinformação nas redes sociais. O parceiro em questão foi a choquei. O site Núcleo revelou a relação do governo Lula com o perfil de fofocas nesta segunda-feira, dia 25. A partir de dados obtidos por meios da lei de acesso à informação, o veículo de comunicação registra que o Executivo Federal incluiu a choquei em um mapeamento de influenciadores. No Executivo Federal, as ações com a página de fofoca se deram, sobretudo por meios do Ministério da Saúde. Conforme o núcleo, foram pelo menos 17 interações pelo perfil oficial da pasta com a choquei. A interação se deu em junho de 2023 até janeiro desse ano. Uma das interações ocorreu em agosto de 2023, quando o Ministério divulgou campanha de vacinação com o personagem Zé Gotinha. Em outro momento, já em janeiro de 2024, a pasta sob o comando do Nisa Trindade responde a uma postagem feita pela choquei justamente com o tom de prestação de serviço em relação ao órgão. Olha só. Em nota, o Ministério da Saúde do governo Lula informou que as ações de interação com a choquei ocorreram sem remuneração. Ou seja, não teve utilização de dinheiro público para pagar cachê à página de fofocas. Nenhuma página recebe qualquer tipo de cachê ou pagamento pela produção de conteúdo ou participação em materiais orgânicos das redes sociais, informou em nota a pasta. O mapeamento de influenciadores não significa que todos os perfis mapeados tenham sido parceiros do Ministério da Saúde ou mesmo tenham sido abordados pela pasta para qualquer campanha. Em outro momento, o comunicado encaminhado à equipe do site Núcleo, o Ministério da Saúde alega interagir com diversas contas espalhadas pelas redes sociais. Não explicou, entretanto, a soma de mensagens públicas trocadas com um perfil de fofoca. Inclusive um perfil de fofoca implicado naquele triste ocorrido no final do ano passado em que a moça tirou a própria vida, graças à divulgação, pela choquei, de prints falsos. Ah, mas depois veio aí uma discussão de que talvez a moça tenha feito, a própria moça tenha feito os prints. Gente, o problema não é o print ter sido feito por eles ou por qualquer outra pessoa, ou por a própria moça. O fato é que eles deram publicidade, publicidade a prints falsos. Deram publicidade a prints falsos, tá certo? E isso acabou ocasionando uma campanha de hate contra a menina e eles não vieram ajudar, né? O problema é isso, não vieram ajudar depois. Enfim, Valéria, choquei, choquei. Você está chocada com esta notícia? Imagine meu choque. Imagine eu chocada. Num governo que o ministro da Justiça vai, em certas comunidades, conversar com certas pessoas. Num governo que uma epidemia de dengue se espalha pelo país, onde eles demoram de verdade para comprar as vacinas, que já estavam prontas, privilegiando, com a desculpa de privilegiar a produção nacional, enquanto pessoas morrem e são acometidas de um mal grave como a dengue hemorrágica. Num governo em que o STF julga, condena pessoas por lote, sem provas e sem foro privilegiado. E aí eu entro também com o presidente Jair Messias Bolsonaro, que não tem mais foro privilegiado. Um governo escolheu uma página que exaure mentira para tudo quanto é lado, para supostamente ser seu porta-voz, sem choque nenhum, meu amigo. Zero choque, eu estou zero chocada. Entendeu? Os absurdos são tantos que não tem mais... A gente já está anestesiado, já. Não tem mais choque. Você vê, a página choquei não foi indiciada, continua no ar e foi provado que era tudo mentira. E essa sanha de combater a fake news na internet continua apenas contra um espectro político existente no país. A pergunta que não quer calar é, imagine se fosse um de nós. É capaz de estarmos todos ou na papuda ou na colmeia. Mas para choquei, ah, pelo amor de Deus. Não, a choquei vai usar o seguinte, a seguinte questão. Eles, de fato, eles vão dizer que eles só reportam os fatos, o que já é mentira. O caso dos prints falsos divulgados. Agora, para para pensar o seguinte, eu tenho um vídeo no Instagram com o Rafinha Bastos, insuspeito Rafinha Bastos, falando desse pessoal e citando o seguinte, como é que eles fazem para manipular as pessoas usando fatos verdadeiros? Então, ele deu o exemplo lá do Cossielo, enfim, um influenciador aí que eu não conheço. Acho que é Cossielo o nome dele. E o outro é o Bruno Gagliasso. O Cossielo, tanto o Cossielo quanto o Bruno, tiveram prints antigos com comentários tanto politicamente incorretos, para usar o termo leve, cavocados. Só que um deles não era bonzinho da choquei, o outro era. O Cossielo não era agenciado pela choquei, o Bruno era. O que a choquei fez nos dois casos? Ela noticiou esses prints antigos do Cossielo com um ar de sensacionalismo. Prints antigos voltam e não sei o quê, e complicam o Cossielo, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. Então, eu queria aqui um ambiente de que o Cossielo, ele é, no caso, era um prints com comentários racistas, então, Cossielo, racista, não sei o quê, sendo cancelado, já tem marca já querendo sair de parar de patrocinar o cara, entendeu? Então, eles começam a noticiar dessa maneira, você cria um ambiente de medo em volta do cara. Você deixa o cara radioativo, entendeu? E aí, se as marcas ainda estavam pensando em parar de patrocinar o cara, algumas param de fato motivadas por isso. Você já tem marca deixando de patrocinar? Não vou ser eu que vou abraçar esse cadáver aqui, entendeu? Então, eu vou soltar também, vou largar a mão desse cara também, entendeu? Então, fizeram isso com o Cossielo. Com o Bruno Galeaço, com o Bruno Galeaço, eles pegam os mesmos prints que saíram, né? Aí começa a história de superação, história de desconstrução, história de não sei o quê, como hoje Bruno Galeaço é uma pessoa melhor, entendeu? Então, assim, pintam de uma maneira diferente, né? Aí você fala assim, mas Ítalo, onde é que está a mentira exatamente aí? Porque aí, então, você tem uma manipulação, né? Uma manipulação marqueteira, né? Então, você pega um cara, os dois caras que fizeram, né? Que no passado fizeram prints, fizeram comentários, né? Tweets com conteúdo considerado racista. Um você joga na fogueira e o outro você bota com história de superação. Tem manipulação, mas onde é que está a mentira? Eu digo para vocês o seguinte, a mentira está justamente em querer passar para você a imagem de que são duas pessoas moralmente distintas. É aí que está a mentira. É aí que está a mentira. É tentar pintar um como sendo um cara monstro, né? Quando não, ele é simplesmente um cara, mais um cara que fez comentário bosta há 10 anos atrás, entendeu? E o outro como um cara, não, porque eu me superei, eu estou aqui, eu estou reaprendendo, eu estou não sei o que, não sei o que. Quando continua sendo uma bosta é sempre. Isso é evidente, entendeu? Então, o segredo... A Evelisse está matando a pau aqui, ó. O segredo está no storytelling. O segredo está no storytelling. E eu já disse para vocês várias vezes. A escolha dos fatos já é uma teoria. Então, eles querem passar para vocês essa teoria no sentido aristotérico, né? Essa percepção sobre... Essa percepção explicativa dos fatos. Então, para eles, eles estão querendo passar isso para vocês. Entendeu? E é isso que eles querem passar para vocês. Então, é nisso. É dessa maneira que eles mentem. Eles mentem contando verdades. Quando você seleciona a verdade que vai contar. Entendeu? Quando você seleciona a verdade que vai contar. E dá um colorido, né? Um colorido diferente. E não revela qual colorido é esse. Aqui, por exemplo, né? Aqui, por exemplo, no Liga dos Pontos. Vocês sabem muito bem, nos nossos comentários, como é que vai ser... Qual é o viés deles. Nós somos pessoas conservadoras. Somos pessoas cristãs. Entendeu? Nunca vamos noticiar aqui como bem uma notícia, por exemplo, de legalização de aborto. Nunca vamos noticiar como bem uma notícia de avanço da ideologia de gênero. Nunca vamos noticiar como bem uma notícia de avanço de pautas progressistas. Nunca vamos noticiar isso como bem. Nunca vamos noticiar isso como bem. Por quê? Porque nós temos um viés. Mas nós falamos isso para vocês. Vocês estão aqui porque vocês, né? Vocês estão aqui porque vocês sabem disso e querem isso. O problema que eles fazem é que eles manipulam jovens. Eles manipulam jovens. O foco da Mindy Eight é justamente a juventude. E manipulam justamente com esse viés para essa perspectiva. Para essa perspectiva. Operando junto com o governo Lula, junto com esse pessoal. Entendeu? Então, essa é a perspectiva deles. Essa é a visão deles. Entendeu? É dessa forma que eles fazem para vocês. Entendeu? O que eles querem fazer. Entendeu? Eles selecionam os fatos. Eu lembro que tinha na década 90. Você vai lembrar. Eu não sei agora se era a campanha do Estadão ou da Folha. que era o seguinte. O cara estava... Ele descrevia... Começava a descrever um líder. Só com adjetivos bons. Só com adjetivos bons. Ele pegou um país destruído, entregou uma máquina industrial renovada. Ele, não sei o que, controlou a inflação. Ele reduziu desemprego para não sei quantos. Ele pegou um país que tinha perdido uma guerra e colocou o país, devolveu o orgulho àquele país. Ele, não sei o que, não sei o que. Só adjetivos bons. Aí você vai ver se está falando do bigodinho. Do Zé do bigode. Entendeu? Só que aí fala assim. Aí qual era a melhor moral da história? Justamente isso que eu falei para vocês. O slogan. É possível mentir contando só verdades. É só você selecionar as verdades que você quer contar. E é isso que esse pessoal quer fazer. E o trabalho de cancelamento que eles fazem é justamente para quê? Para eliminar concorrência. Eliminar concorrência. Por quê? Porque é óbvio. Você começa a falar, a descrever o Zé do bigode em termos bons, em termos positivos. Algum cara fala assim. Mas espera lá. Tem um detalhe nessa história que você está esquecendo de contar. Entendeu? Tem um negócio ali de 6 milhões ali. Entendeu? De judeus. E mais uma outra galera ali. Entendeu? Que você não está mencionando. Você não está mencionando nessa história toda. Entendeu? Então assim. Quando você não tem concorrência, esse cara é calado. Eles querem nos calar justamente para isso. É para isso que eles querem nos calar. Né, Valéria? Para que nós não veamos. Nessa sua história, não é que ela é falsa apenas. Está faltando dados. Tem dados que você precisa considerar aí que nego não está. Entendeu? É o princípio da desinformácia, né? É. Você estabelece um alicerce de verdade, constrói um castelo de vários andares, com torres muito altas, de pura mentira. Então o desavisado vai analisar a base, confirma, não, a base é verdadeira. Logo, tudo que está sobre a base também é verdade. Isso é uma grande mentira. Existem várias possibilidades. Como diz o meu irmão, existem muitas variáveis, né? Para se chegar à verdade. Eu estou lembrando, Ítalo, que na época do governo Bolsonaro, quando Mário Frias destacou alguns influencers que nem tinham se assumido bolsonaristas para avisar a população em geral que já tinha vacina disponível em todo o Brasil contra a Covid, a esquerda acusou Bolsonaro de ficar comprando influencers e os incluindo, inclusive, na grande descrição de gabinete do ódio, a máfia dos influenciadores. Bolsonaro não podia nada. Esse governo pode tudo com a maior naturalidade. Eu espero que a população brasileira esteja notando tudo o que está acontecendo, o que o governo atual está fazendo com a maior naturalidade, o que o governo Bolsonaro não podia fazer sob acusação de crimes. Eu não vi. Olha, se fosse verdade todo o crime que a mídia imputa a Bolsonaro, ele ganharia, por exemplo, de Marcinho VP, de Marcola e de grandes players, ganharia até do moço do bigodinho alemão. Impressionante. O homem é uma máquina de produzir crime. Eu nunca vi igual. E na época de Bolsonaro, quando ele usou influencers para apenas avisar, porque a mídia estava falando, né? Não tem vacina, não tem vacina, não tem vacina. E ele utilizou as mídias para dizer, olha, tem vacina. Isso é mentira. É, criminoso. Está pagando para dizer o que ele quer. Está pagando para espalhar fake news. É nesse nível. Olha, gente. Em termos muito naturais, a gente tem muita dificuldade de vencer a esquerda. A gente chama até de guerra híbrida. Por quê? Porque lutar contra a esquerda é lutar o tempo inteiro contra mentiras e falácias. É impressionante. Impressionante. Perfeito. É impressionante mesmo. É impressionante. Vamos seguir com essa pauta aqui. Mas isso que você citou, antes de comentar o seguinte, né? Por que a guerra assimétrica funciona? Entendeu? Ah, Ivelize. Então, não teve um caso de R$17,00 de monetização via SECOM no YouTube que virou caso de CPI? Eu vou explicar essa história dos R$17,00, para vocês terem uma ideia do que foi. Imagine o seguinte, como é que funciona AdSense? AdSense funciona de que jeito? Eu tenho um produto para anunciar. Eu tenho um produto para anunciar. Eu quero anunciar a minha loja de parafuso. Estava colocando parafuso hoje. Nachei uma porra de uma loja aberta. Uma loja de parafuso. O que eu vou fazer? Eu quero anunciar a minha loja de parafuso, que funciona aqui em Rio Claro. e na loja de parafuso, o que eu faço? Eu entro no AdSense e eu vou direcionar. Bom, a minha loja é física, então não faz sentido o meu anúncio aparecer para a Valéria, por exemplo, que está lá no litoral. então não faz sentido aparecer para a Ivelisa que está no sul. Enfim, faz sentido para aparecer para quem está em Rio Claro ou na região. Então eu vou delimitar geograficamente. E os canais de quem é da região, os canais que estão marcados como sendo da região, vão aparecer, vai aparecer essa propaganda e vão receber uma parte do AdSense, porque o AdSense vai direcionar. Da mesma maneira, entendeu? Quando o Terça Livre, por exemplo, ele era um canal de política, certo? A gente falava de política. Durante as eleições em que a gente falava do Bolsonaro, o canal abertamente apoiou o Bolsonaro nas eleições de 2018, durante as eleições que a gente fala abertamente do Bolsonaro, aparecia a campanha do Alckmin e do Meirelles para a gente. Por quê? Porque eles direcionaram, vamos falar, vamos direcionar a propaganda para quem quer ouvir coisas de política, quem quer assunto de política. Então eles direcionavam e acabou pegando a gente porque a gente está dentro do perfil. Da mesma maneira, a SECOM fez uma campanha pública para vários, vários, isso é comum, a campanha, as campanhas do governo brasileiro, pode acontecer, isso é legal, e apareceu para vários canais que falavam de política, dentre eles o Terça Livre que recebeu, não foi 17 não, foi 32 dólares, reais, perdão, foi 32 reais, dentre vários, você tem uma ideia, o Diogo Mainardi ficou puto comigo, ficou puto comigo, porque ele começou, o antagonista estava falando sobre isso, ah, está vendo, os caras estão recebendo, mas meu filho, na mesma leva, na mesma mão que deu para o Terça Livre, 32, deu 150 para o antagonista, entendeu, então na mesma leva, não foi diferente, ah, aqui, aqui, lá, não, na mesma campanha, mesma calibragem, entendeu, o Terça Livre recebeu 32, o antagonista recebeu 150, então se tem esquema, ou tem esquema para os dois, não tem esquema para nenhum, entendeu, e 32 reais, ah, vai tomar no cu, né, desculpa falar dessa maneira, mas assim, tem coisa que não tem condição, entendeu, então assim, é receber a fortuna, né, receber a fortuna do governo brasileiro, 32 reais, entendeu, enfim, anfa, vamos seguindo com essa pauta, é, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o presidente do PT, o presidente do PT defende Domingos Brazão, Washington, Quacuá, afirma não acreditar na participação do colega, no, nisso aqui, nesse evento aqui, infelizmente, que não pode citar, o vice-presidente nacional do PT, dos Trabalhadores, deputado federal, Washington, Quacuá, é, saiu em defesa de Domingos Brazão, ex-deputado estadual, e atual ministro do Tribunal de Contas do Estado, do Rio de Janeiro, foi citado na delação de Rony Lessa, como mandante, né, do que aconteceu aqui com a vereadora, ele foi preso neste domingo, dia 24, mas recebeu apoio público do colega petista, abre aspas, conheço Domingos Brazão de longa data, inclusive de campanhas eleitorais nacionais, onde ele esteve do nosso lado, que, pelo menos o cara, o cara admitiu, né, o mandante apontado, né, realmente foi, né, sinceramente não creio que ele tenha cometido tal oportunidade, além de duvidar da participação de Domingos Brazão no crime, Cacuá sugeriu uma ligação, né, do sujeito aqui, do Rony, com o que ele chama de movimento bolsonarista, espero que as acusações não sejam validadas com base apenas na delação de um sujeito ligado ao bolsonarismo, afirmou Cacuá, é imprescindível que se apresentem provas concretas que possam confirmar a delação, mas cadê as provas concretas da ligação do Rony Lessa com o movimento bolsonarista, enfim, Valéria, mais uma burrice, né, ao invés de queimar o cara, como a esquerda sempre fez, entendeu, queima o cara, né, taca o cara na fogueira, né, dane-se, o cara vai sair defesa do cara, daqui a pouco vai ser preso o sujeito, isso aqui vai estar nos anais da história, o cara que apoiou, entendeu, o sujeito, né, que foi condenado aí pelo fato ali, entendeu, e aí, Valéria, mais uma burrice. Então, eu acho que o, ele se precipitou, não consultou bases, eu acho que ele bateu o olho na imprensa, nas redes sociais e saiu dando a opinião dele, entendeu, eu vou sair correndo, em socorro a um correligionário, eu acho que o que aconteceu ali foi isso, o problema é que nem teve cuidado de apagar, né, não, não teve. agora, essa coisa da delação do Rony Lessa, é importante, gente, olha, minha cabeça está zoada, porque assim, ó, a gente sabe que delação premiada, não é só você chegar lá, sentar e contar uma história, você, para ter essa delação homologada, e ter direito às atenuantes para o seu suposto crime cometido, né, atenuantes penais para o seu suposto crime cometido, você precisa apresentar provas ou indícios de provas para que a Polícia Federal entre naquele segmento de investigação e consiga comprovar a história que você contou, não é assim, não é o circo do contador de história, não é Forrest Gump, não tem para hoje na fila do pão, ou você tem que apresentar provas do que você está falando, ou você tem que apresentar indícios até que mude a linha de investigação, do Ministério Público, da Polícia Federal e etc. E aí o Rony Lessa chega e fala, ah, Domingos Brazão, tem um monte de borboletas na minha cabeça, porque assim, em 2019 nós já sabíamos que Domingos Brazão seria o suposto mandante, então não tem nada a ver com a apuração do atual governo, ontem eu falei sobre isso no meu vídeo, não tem nenhuma novidade. Sem delação de Rony Lessa, a gente já sabia que era Domingos Brazão, deu em todas as mídias que tem um pingo de vergonha na cara. Aí vem a delação do Rony Lessa corroborando que seriam os irmãos Brazão e tal. Qual a prova que ele apresentou sobre isso? Mas na época em que um STF julga pessoas sem foro privilegiado, a gente também não tem nenhuma estranheza ao encontrar a notícia pela metade. Ah, foram os irmãos Brasil, Brazão, qual a prova? Não é baseado na delação. Qual a prova que corroborou com a homologação da delação de Rony Lessa? São perguntas que eu não quero encalar. Aí você se impacta pelo seguinte, público e notório, que na, eu acho que em 2018, Rony Lessa subiu no mesmo palanque que Flávio Bolsonaro, ou Rony Lessa, desculpa, o Domingos Brazão, ele subiu no mesmo palanque que Flávio Bolsonaro. Tem vídeo aí, todo mundo sabe e tal. Só que o Domingos Brazão apoiar bolsonarismo é a mesma coisa que dizer que Joyce Hasselman é mais bolsonarista que os filhos de Bolsonaro. É ou não é? É, em 2018, né, em 2018, muita gente era bolsonarista. Entendeu? Então tem muita gente usando aquela imagem, né, do Domingos Brazão no caminhão lá, fazendo comício com Flávio, desconsiderando toda a trajetória do Domingos Brazão e desconsiderando, inclusive, esse fato que você comentou. Tem vídeo do Quaquá, tá, na internet, falando bem, defendendo os assassinos, dizendo que conhece de longa data, de muitas eleições. Aí o cara aparece uma única eleição do caminhão do Flávio, aí é bolsonarista. Então não, né, acompanhar assim, senão não deve, né, acompanheiro? A gente tem que colocar aí em perspectiva e levar em consideração todos os fatores desta equação. e aí eu me pergunto por que agora? Passou isso pela sua cabeça? Gente, eu sou uma veia de 55 anos, chapéu de alumínio, ponto. Essa é a vovóval, essa é a Valéria, tá? Por que agora? Qual é a pressão para resolver o crime da Marielle Franco? Qual é o problema? Estevam, obrigada pelo superchat. Então, assim, qual é a pressão? Por que, aí a pergunta, por que no governo Bolsonaro não foi resolvido? Por que? Tudo que você possa imaginar, inclusive o Superior Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, impediu a federalização da investigação. O que Bolsonaro tentou? Ele tentou. Mas aí qual foi a narrativa da época? Bolsonaro quer puxar para a federalização a investigação para ocultar a sua participação no crime de Marielle. Vocês lembram disso? Vocês lembram? Inclusive, ontem teve a homenagem à primeira-dama, Michele Bolsonaro, no Teatro Municipal e na chegada a imprensa inteira parou o presidente, né? E aí foram perguntar para ele do tralalá da embaixada, né? Que a gente vai falar daqui a pouco, fica aí com a gente. E aí o Bolsonaro falou, vem cá, por que vocês querem falar de política? Por que a gente não me pergunta sobre Marielle Franco? que eu fui acusada durante seis anos de ter envolvimento com esse crime e agora descobriram que eram parceiros do PT, os autores do mandado? Por que vocês não querem falar sobre Marielle Franco? Entendeu? Então, assim, está tudo muito estranhíssimo, estranhíssimo. O tempo, sendo o senhor da razão, provou mais uma vez que a máquina de fabricar crimes hoje, segundo a mídia Jair Messias e Bolsonaro, foi por anos aviltado, ofendido, criminalizado, injustamente. A gente só ganha com isso. Eu já estou naquela fase, Ítalo, de deitar orando o PT. Vai lá, fio, tenta mais uma. Tenta mais uma. Vai, Miriam Leitão! Vai, Grobe! Vai, fio! Força! Força! Estou aqui! Vai lá! Porque está ficando bom. Você tem todo o meu apoio para fazer merda, né? O Sun Tzu falava, né? Nunca interrompa o seu inimigo enquanto ele estiver cometendo um erro. Nunca atrapalhe. Deixa o caminho livre para ele fazer cometer o erro. Entendeu? Então, por falar em erro, olha só, vamos falar um pouquinho sobre a nossa pauta de hoje. Mas antes disso, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês, né? É o seguinte, nós retomamos aquele apoio que nós estamos fazendo. A gente parou um pouquinho por causa do lançamento da nossa plataforma de tradição em ação que encerrou já, tá? A plataforma de tradição em ação encerrou. Nós vamos abrir de novo não sei quando, tá? Então, se você perdeu a chance, você perdeu, né? Algumas pessoas ainda estão entrando, a gente ainda está entrando em contato, né? Vendo como é que vai fazer porque tiveram problemas com, tiveram um problema com a inscrição e tal. Quem teve problema com a inscrição, quem a gente está entrando em contato pelo WhatsApp, é outra coisa, tá? Mas o carrinho em si, a gente encerrou, tá? As inscrições para a turma, né? Primeira turma aí da plataforma tradição em ação. Agora é o seguinte, nós voltamos, nós voltamos a fazer aquele trabalho, né? De divulgação da rifa solidária, da casa precursor, da casa provida Santa Diana Bereta Mola. O que é a casa provida? Mais uma vez, vou repetir para vocês aqui, vou dizer para vocês, e para quem não está, quem entrou depois, né? A casa provida é uma casa onde mulheres gestantes grávidas, tá certo? Mulheres em situação de risco são acolhidas, gestantes em situação de risco são acolhidas. Por quê? Porque essas pessoas são as pessoas que mais são vítimas de assédio moral para, né, para praticar uma violência contra o seu filhinho, contra, né, aquela vida que ela está carregando dentro do seu ventre. Essas mulheres são vítimas preferenciais de assédio moral para esta finalidade. Então, na casa provida, essas mulheres são acolhidas, essas mulheres são, é dado a elas um ambiente, né, uma casa, uma alimentação, etc, e mecanismos para que ela recomece a sua vida com o seu filho, tá certo? De maneira digna, de maneira correta, de maneira cristã, tá certo? Então, a casa provida serve para isso, para dar uma nova oportunidade para essas mulheres. Às vezes, ela é uma moça que engravidou muito jovem, a família, infelizmente, botou para fora de casa porque não aceitou. Às vezes, essa moça, infelizmente, ela se envolveu com um homem casado, e o cara está fazendo, ou nem casado, às vezes o cara é um bosta só, genérico, e está querendo que ela pratique essa violência contra a criança. Às vezes, essa mulher, ela, enfim, por desinformação, ela foi lá, teve a relação, acabou engravidando, mas ela já era uma pessoa de situação de rua, entendeu? Ou já era uma situação de precariedade, não tinha condições de se manter, entendeu? Então, todos esses casos aí, então, caso e caso, é sempre, cada vida é uma vida, né? Caso e caso, essas pessoas, elas são acolhidas, tá certo? Como é que você faz para ajudar a casa para a vida? Como é que você faz para ajudar a casa para a vida? Está aqui na descrição, tá certo? Na descrição desse vídeo, você vai ter o link de uma rifa. A rifa, eu não vou botar na tela agora, mas a rifa, ela é uma rifa do quê? É uma rifa de um iPhone 14, um iPhone 14, hein, pessoal? É uma rifa de um iPhone 14, não sei agora, acho que um tera, um tera, né? Um iPhone 14 Pro Max, um tera, né? E você concorre a essa rifa através do número. Se você já contribuiu, contribua de novo, já contribuiu, porque a gente está com essa campanha desde janeiro desse ano, entendeu? Então, se você já contribuiu em janeiro ou em fevereiro, agora já é março, já virou o cartão, já virou a fatura aí, contribua de novo, se você tiver condições, se você ainda não contribuiu, contribua pela primeira vez, tá certo? Com a rifa solidária da casa de Ana Beretta Moula, tá certo? Porque esse dinheiro vai ser destinado para manter esse trabalho tão bonito, tão importante, tá certo? Para as pessoas. Quando a gente fala, né, que é preciso que a gente recupere senso de virtudes, um deles é esse, a virtude da caridade. Porque, pessoal, sem a virtude da caridade, sem a virtude da caridade, você cria, né, uma situação de solo fértil, para o crescimento de uma coisa chamada Estado paternalista. Porque alguém vai ter que ajudar. Então o cara vira moeda e troca fácil. Ele não tem quem ajude, ele recorre ao Estado, ele vira, né. É o que acontece com o Nordeste, infelizmente o Nordeste é isso. Entendeu? É uma situação, é um Estado, é uma região, né, com Estados extremamente pobres, com gente extremamente pobre, que é feita de refém, de um Estado paternalista que fica ali dando migalhinha, 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 entendeu? Porque não há uma ajuda, né, não há uma ajuda sistemática a toda aquela população ali. Então esse ambiente, tá certo? A gente precisa resgatar. É para isso que a gente precisa resgatar. Então essas são ações que a gente precisa, não conte, não acho que o poder público vai ajudar esse tipo de coisa. O poder público vai dar dinheiro para a parada gay, vai dar dinheiro para... O poder público, infelizmente, vai fazer isso. Eu quero de vocês, cidadãos privados, pessoas, gente que tem alma para cuidar, entendeu? Gente que tem alma para cuidar. Eu quero isso de vocês. Vocês ajudem a Casa Pro Vida Santa Diana Bereta Mola, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Então, esse é o recado. Vamos para a nossa pauta central de hoje, falar sobre o Bolsonaro na Embaixada da Hungria. Moraes dá prazo a Bolsonaro para justificar a hospedagem em Embaixada. O ex-presidente e aliados estão na mira do ministro do Supremo. O ministro do Supremo do Tribunal Federal, Alexandre Moraes, deu um prazo de 48 horas a Jair Bolsonaro para explicar por que se hospedou na Embaixada da Hungria em Brasília. A estadia do ex-presidente ocorreu durante duas noites, entre 12 e 14 de fevereiro. Ou seja, já faz tempo já, inclusive, a informação foi revelada pelo New York Times. Quatro dias antes da hospedagem, a Polícia Federal havia retido o passaporte do ex-mandatário. O jornal norte-americano citou a possibilidade do pedido de asilo político. Bolsonaro e diversos dos seus aliados são alvo de morais em inquéritos na corte. Enquanto estivesse na missão diplomática dentro da Embaixada, Bolsonaro não poderia, teoricamente, responder a uma ordem de prisão por estar dentro de prédio resguardado por convenções diplomáticas. O prédio da Embaixada, pessoal, muita gente talvez não saiba disso, mas o prédio de uma Embaixada foi, ele é considerado o território do país daquela Embaixada. Então, enquanto ele está dentro do prédio da Embaixada, ele está dentro da Hungria, teoricamente. Então, ele não pode ser preso dentro da Hungria. o ministro das Relações Exteriores convocou o embaixador da Hungria, Miklos Halmay, para que justificasse a aproximação com o ex-presidente. O governo Lula enxerga nessa ligação uma interferência do governo da Hungria em assuntos internos do Brasil, de acordo com a Folha de São Paulo, o que diz a defesa de Bolsonaro. Em nota divulgada nesta segunda-feira, dia 25, a defesa do ex-presidente justificou a hospedagem como uma forma de manter contato com a autoridade do país. Nos dias em que esteve hospedado na Embaixada na Magiar, a convite, o ex-presidente brasileiro conversou com inúmeras autoridades do país, amigo, atualizando os cenários políticos das duas nações, explicaram os advogados Paulo Cunha Bueno, Daniel Tesser e Fábio Weingarten. O comunicado afirmou ainda que quaisquer outras interpretações que extrapolem as informações aqui repassadas que se constituem em evidência, se constituem em evidência, evidente, perdão, obra ficcional sem relação com a realidade dos fatos e são, na prática, mais um rol de fake news. Alexandre de Moraes briga com o Orbán, nunca te perdi nada, briga com o Victor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, entendeu? Amigo pessoal do Trump, nunca te pedi nada, dica de nada na vida, entendeu? Estou te pedindo isso agora. Vai lá, Alexandre, vai lá, faz isso aí. Diga lá, Valéria. Não, e o que mais espanta é que a mídia inteirinha dizendo que ele estava fugindo da prisão. De que prisão? Qual foi o mandado expedido de prisão para Bolsonaro naqueles dias? A única coisa que tomaram de Bolsonaro foi o passaporte, como se ele não tivesse um passaporte italiano e como se ele não tivesse condição de fretar um jatinho e sair do Brasil para onde ele quisesse sem precisar passar pelos meios oficiais aqui do Brasil. Esse povo é muito ignorante e ainda conta com a ignorância da massa. É impressionante. Acontece que os vídeos que eles estão picotando, dos programas que passam na televisão, eles estão colocando na internet, e na internet o buraco é mais embaixo, porque aí tem o nosso turno, e não no nosso turno isso vai ficar estabelecido como verdade absoluta sem contrapontos. Certinho? Então, assim, eu acredito que Bolsonaro realmente foi se precaver de novo, correndo risco de ser cansativa. Num país em que a Suprema Corte julga pessoas que não têm foro privilegiado por função, por força de função, que deveria estar sendo, se o Ministério Público tivesse aberto algum tipo de inquérito, deveria estar sendo julgado por uma corte primária. Tá? O que esperar? O que esperar desse país? No mínimo, se precaver, qual é o crime? O interessante é que todo mundo defende, a esquerda toda defende, o fato de Julian Assange ter se abrigado em embaixadas. Ah, e aí o Julian Assange é um herói. Agora, Bolsonaro ter tentado se precaver, que é o que parece, porque eu não estou dentro da cabeça de Bolsonaro. Segundo ele declarou, ele esteve na embaixada para conversar assuntos a respeito do Brasil. Essa é a verdade oficial da declaração do presidente. E o STF não tem o direito de colocar a pata. Qual é o crime? Fugindo de que prisão? Aí a Globo também falou obstrução de justiça. O que ele estava obstruindo? Qual foi a investigação que ele estava impedindo? Então, assim... Desculpa, eu te cortava a bandeira, mas a pessoa tem que entender o seguinte, tá? Você pedir asilo político não pode ser considerado crime. Ah, mas ele não faz jus a asilo político. Ok. O outro país não vai dar, então. Claramente ele não vai dar, a não ser que você tenha... porque entenda uma coisa, pessoal. Verdade dos... Para a lei positiva, a verdade é a verdade dos altos. É a verdade que está no papel. Então, o país Hungria, ele é reconhecido como um estado democrático de direito pelo Brasil, pelo país do Brasil, né? Pelo estado brasileiro. Para que isso mude, é preciso mudar a classificação da Hungria. A classificação da Hungria não mudou. Então, diplomaticamente, ele é considerado um país, um estado democraticamente eleito. Próximo ponto. Se ele é um país, um estado de direito, se ele é um país de direito, portanto, ele não vai dar... Nós temos a presunção de que ele não vai dar, a presunção legal de que ele não vai dar asilo caso o Bolsonaro não faça jus a um asilo. Ponto. Ponto. Então, se o Bolsonaro não faz jus a um asilo, então, ele não vai dar asilo. Então, não é crime pedir asilo. Só é crime pedir asilo a um estado democrático de direito caso o nosso país não seja mais um estado democrático de direito. Ou seja, é aquela velha história, né? Aquela velha história, né? Para dizer que não é ditador, para desmentir que é ditador, age como um ditador. Exatamente. A prisão de Mauro Cid prova isso. É. Então, o Mauro Cid vai lá e diz o seguinte, né? Manda um áudio acusando o... o Alexandre Moraes ia ser um ditador, né? De atuar a revelia da lei e de prender a revelia da lei. O que o Alexandre faz? Age como ditador e prende a revelia da lei. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Gente, entendo uma coisa, tá? Vou sintetizar para vocês aqui, para vocês usarem em discussão no churrasco, tá? Numa democracia, você tem o direito de chamar um presidente democraticamente eleito de ditador. Você só não pode chamar de ditador, sabe quem? Um ditador. Você só não pode... Numa democracia, você pode dizer que o Estado é uma ditadura. Você vai estar errado. Mas a democracia reconhece o seu direito de dizer que aquele Estado é uma ditadura. Você vai estar errado. Simplesmente errado. Agora, uma ditadura, você não pode dizer que é uma ditadura. Então, a partir do momento que você não tem mais a opção de dizer que algo é uma ditadura, é quase que uma confissão de crime. é uma confissão. Está aqui, não está deixando de dizer que é uma ditadura. Logo, se não está deixando de dizer, é porque é. Você veja a diferença da gestão de Bolsonaro quando ele foi acusado de genocídio inúmeras vezes por autoridades políticas, autoridades judiciais, a mídia inteira. Alguém foi preso? Alguém recebeu o Uber Black em sua casa? Alguém teve suas redes sociais cesseadas? Ninguém. Todo mundo teve liberdade de chamar ele do que queria. Inclusive, de flagrantes, mentiras e acusação de crimes contra a humanidade, que isso é gravíssimo. Gravíssimo. E ninguém teve problemas. Então, assim, você percebe onde tem liberdade e onde não tem. Onde não tem, geralmente, é uma ditadura. Ítalo, vou aproveitar esse apêndice e me despedir aqui. Muito obrigada por essa edição. Obrigada a vocês. Pessoal, vamos apoiar o canal. Senta o dedo no like, compartilha, deixem os comentários depois que a live acabar. E hoje, eu vou fazer a maior força para estar no ar às 14h45, lá no meu canal. Eu vou trazer mais desdobramentos sobre o aspecto Bolsonaro na Embaixada da Hungria, que a gente não teve nem tempo de comentar aqui. Tem muito desdobramento, muita gente falando besteira, muita gente em flagrante crime, esse de verdade. e eu conto com vocês comigo lá às 14h45, tá bom? Um beijo no coração, amo vocês. Ítalo, obrigada. Perfeito, pessoal. Então não perquem às 14h45 lá no canal da Valera Bernardo, tá certo? Você vai ter mais informações do que a casa que nós trouxemos aqui a respeito dessa história da Embaixada da Hungria. Antes disso aí, pessoal, não se esqueça, dê uma passada aqui na rifa, na rifa que está aqui na minha descrição, tá certo? Para você ajudar a casa Diana Beretta Mola, a casa provida, que faz esse trabalho aí de acolhimento a mulheres gestantes em situação de risco, certo, pessoal? Antes de sair, não se esqueça, deixa o like aqui para a gente também, inscreva-se no canal, o Ligão dos Pons vai ficando por aqui, um abraço a todos vocês e fiquem com Deus. Transcrição e Legendas